A capital belga acolheu esta semana a 19ª edição do Fórum Económico de Bruxelas. Organizado pela Comissão Europeia, o Encontro Anual promove o debate em torno de temas como o crescimento europeu, assim como uma nova agenda económica para o continente. À margem do encontro, a nova economista-chefe do Fundo Monetário Internacional falou à Euronews. Os bancos centrais de todo o mundo estão abertos ao crescimento e esperamos que isso venha a continuar. Por outro lado, o crescimento está a abrandar e isso significa que existem limites para o que a política monetária pode fazer. Nesses casos, o crescimento torna-se um risco real e penso que vai refletir-se nos mercados financeiros. No atual contexto, a indústria automobilística está particularmente exposta aos riscos associados ao conflito atual entre os dois gigantes da economia mundial. Se as tensões comerciais se alastrarem para a União Europeia e, em particular, para o setor automóvel, as consequências podem ser ainda maiores do que as tensões com a China, porque a indústria automóvel tem uma enorme cadeia global de fornecimento que inclui muitos mais países. Por isso, os efeitos podem ser significativos. As tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, assim como o impacto das novas tecnologias, são os principais riscos atuais, de acordo com a economista. As tensões comerciais são muito importantes, mas também estamos preocupados com as tensões originadas pela tecnologia. É a combinação entre estes fatores que classificamos como um dos principais riscos. O evento deste ano bateu também temas como o lugar da União Europeia na ordem global, assim como a importância de construir sociedades mais inclusivas.